Calma, calma, calma Calma, calma, calma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe, é Calma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe, é Calma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe, é Caranguejo não é peixe Caranguejo, peixe, é Caranguejo só é peixe Na enchente da maré Ora palma, palma, palma Ora pé, pé, pé Ora roda, roda, roda Caranguejo, peixe, é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe, é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe, é Quero um canal e deixe o like, mas eu não toquei Tchau